Quando uma criança não aceita perder nos jogos e nas atividades, sempre está levando tudo para um lado competitivo e se frustra e se desregula quando as coisas não saem conforme ele planejou. O que a gente pode fazer para ajudar? Essa pergunta tem aparecido muito nos últimos tempos, tanto lá no meu direct, no Instagram, quanto nas discussões com os alunos na minha pós-graduação e também no meu curso de aperfeiçoamento. As crianças que têm essa dificuldade, geralmente, estão ali por volta de a partir de 5 anos de idade e têm muita dificuldade em flexibilidade mental. O que é isso? De se organizar quando uma coisa sai diferente ou contrária do que ele gostaria. Quando a gente planeja, por exemplo, fazer um jogo, uma atividade, e no meio do caminho a criança vê que ela não consegue acertar, por exemplo, num jogo da memória, quando ela não acerta as peças e o parceiro, o pai, o cuidador ou a terapeuta acerta. O amigo faz, chega primeiro e aí a criança não consegue terminar. Ela se desorganiza de uma maneira que começa com uma desorganização comportamental, vira uma desorganização sensorial e fica num looping, que a gente tem dificuldade de sair. Muitas vezes a criança só consegue se a gente cede para ela ganhar. E se a gente acaba, então, deixando que ela consiga o que ela quer de um jeito muito inadequado, através de desorganização, através de birra, através de gritos, através de sofrimento. E aí o que o cérebro dela associa? E é bom, quando eu sofro, quando eu faço essas coisas disruptivas, aí eu consigo do ambiente uma coisa melhor para mim. Eu consigo um ganho, eu consigo que a outra pessoa dê o que eu preciso. E aí ela vai fazendo uma associação cada vez mais equivocada. Então o que geralmente acontece é que ou a gente cede, porque essa desorganização ficou muito descompensada, descontrolada, ou a gente evita, evita brincar de jogos, de atividades que a criança pode se desorganizar. E com isso ela vai ficando com menos ainda oportunidades de aprender sobre aquilo. Então o que a gente pode fazer para ajudar uma criança que tem essa dificuldade? Então nós temos algumas estratégias para usar, para a criança entender que se ela perde, ou se ela estiver perdendo, aquilo não vai trazer um grande problema para ela. Porque aquilo não é tão terrível quanto ela realmente sente. Então primeiro, a gente não pode desmerecer o que a criança está sentindo. E tratar aquilo como uma coisa, ah, que bobeira! Ah, que... Por que você está fazendo isso? Está estragando com a brincadeira de todo mundo? Isso não vai fazer a criança se organizar mais rápido, não vai fazer ela gostar de brincar, muito menos vai fazer com que ela tenha mais flexibilidade mental, que é o nosso objetivo, que é ela entender que está tudo bem às vezes perder, que não vai acontecer nada de tão terrível. Isso, esse tipo de fala só vai deixar a criança mais culpada e se sentindo mais inadequada socialmente ainda. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer uma regra antes da brincadeira começar. Escolhe um jogo que não seja o preferido da criança, que não seja aquele que é muito importante para ela ganhar. Por exemplo, uma criança que gosta muito de carrinhos e que tem o hábito de brincar de corrida e que chegar primeiro para ela é muito importante. Então a gente não vai escolher a principal brincadeira, a gente vai escolher um outro jogo que seja mais ou menos difícil para ela perder. Que ela gosta de ganhar sempre, mas que não é o mais importante. E aí, por exemplo, nós vamos pegar um jogo, que seja um Uno, Can Can, ou o jogo da memória, ou aquele de tirar as peças sem deixar a torre cair, ou aquele outro ainda que a gente pode colocar as espadas no pirata e que quando o pirata pula a pessoa perde. E aí nós vamos fazer a regra contrária. Nós vamos falar para a criança assim, bom, então hoje quem perder não vai precisar ficar chateado, porque quem perder vai ter um prêmio de consolação. Um prêmio para não ficar tão triste. Por exemplo, esse chocolate. Ou, por exemplo, essa geleca. Então nós vamos premiar aquele que terminar por último ou que fizer uma rodada e não conseguir fazer o que era esperado. Porque muitas vezes a criança se desorganiza durante o jogo. Não precisa esperar até o final do jogo. Se é o caso da sua criança, você pode fazer essa estratégia por rodadas. Então, para aquele que conseguir aguentar, vai ganhar um prêmio, ou um vídeo, ou alguma coisa que seja muito importante para a criança e que ela não tenha o tempo todo. Que é uma coisa que ela vai ganhar por superar, por suportar aquela dificuldade. E aí você faz isso. Hoje o prêmio não é para quem chegar em primeiro. Quem chegar em primeiro, ah, legal, ok. E aí nós vamos dar muita atenção e vamos dar aqui alguma coisa extrínseca à atividade para quem chegar por último, para quem não fizer, para quem não conseguir. O objetivo aqui não é reforçar que é legal perder, que a criança queira perder, não. O objetivo aqui é reforçar o comportamento de autocontrole. É, para ela evitar se desregular, para ela ver que tem alternativas que podem não ser tão ruins. E se a gente for pensar um pouco na vida, é assim. Quando a gente acha que fecha-se uma janela, depois tem até aquele ditado, né, que outras duas se abrem. Quando fecha uma porta, se abrem outras duas. Então, muitas vezes na vida, a gente precisa que algumas coisas que a gente não entende porquê acabem, se fechem ou não sejam exatamente como a gente quer, para depois outras acontecerem. E é importante que a criança consiga lidar com isso. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual o objetivo principal que a gente quer com a criança naquele momento. A gente precisa saber para que caminho a gente quer seguir, onde nós queremos chegar. Não espere grandes mudanças de comportamento num primeiro momento. A criança vai estranhar aquilo. Porque até então, enquanto ela era pequenininha, nós, na nossa sociedade, temos o hábito de vai chegar primeiro, e muito bem. E enaltece, e dá muita atenção, e valoriza muito o ganhar, o chegar primeiro, o conquistar, a competitividade. Então, quando a gente começa a parar de valorizar isso e valorizar outras possibilidades, a criança vai estranhar. Ela vai continuar chorando e sofrendo, mas depois ela vai ver que tem outros ganhos quando ela flexibiliza, quando ela é maleável. E o que a gente não pode fazer? A gente não pode parar, porque precisa de repetição e consistência. Não adianta também fazer isso só de vez em nunca. Tem que fazer o maior número de vezes possível. Se possível, melhor ainda, todos os dias. Uma outra estratégia que a gente pode fazer é você colocar competições no meio do dia. Então, assim, eu vou subir aquela escada, deixa eu ver quem sobe primeiro. E aí, ganhei, subi. Aquilo não era tão importante para a criança, mas aí ela vai ver que vai ouvir e vai perceber que ela chegou em segundo, que ela chegou depois, e que também tudo bem. Então, a gente vai ensinando para ela em momentos que nem eram tão importantes, que ela nem queria ganhar. Mas a gente introduz esse contexto, introduz esse tema, introduz essa possibilidade. Então, para crianças que têm dificuldades nesses comportamentos, nessa rigidez cognitiva, a gente pode introduzir essas técnicas na hora do jogo. E é muito importante que a gente não ceda. Que, realmente, se a criança chegou em primeiro lugar, ela não pode ganhar o prêmio, que seria do segundo. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente faz uma bagunça na cabeça dela. Combinado? Então, faz e me escreve nos comentários o que mais você usa, como que seu filho reage, para que a gente possa ir trocando ideias em próximos vídeos. Aproveita e dá um joinha e se inscreve no canal. Beijo grande. Tchau, tchau.